Santo do dia 21 de setembro, São Mateus Evangelista Levi, filho de Alfeu, era de Cafarnaum, Israel. Ele era pecador, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se Mateus, um dos doze apóstolos. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. São Mateus também era chamado com o apelido de publicano, pois havia muito desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus. Os judeus não pagavam os impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. E consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. Jesus, depois de curar um paralítico o vê, ele o chama, Mateus se levanta de repente, deixa tudo para seguir Jesus. Mateus também foi o autor do primeiro evangelho, escrito em aramaico. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e encarceraram, para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo, que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido pelos feinticeiros, que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Kênden se ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das maiores e mais ativas dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. Que a dedicação e o amor a Jesus dos primeiros cristãos sejam uma luz na escuridão.